O Xanxia Awakening está fazendo aí os seus 4 anos nesse mês, pra falar a verdade ele já fez aí os seus 4 anos e nesse vídeo eu gostaria de falar pra vocês, já tem 4 anos que você joga esse jogo, o porquê que você gosta tanto de Xanxia Awakening então nesse vídeo a gente vai bater um pouquinho de papo sobre o porquê que eu gosto tanto de Xanxia Awakening que eu não tiro ele aqui do canal até hoje, então sejam todos bem-vindos e bora conferir e compartilhar com vocês esse sentimento que eu sei que também muitos de vocês também compartilham, mas antes que eu comece falar aqui dos meus motivos que eu gosto tanto aqui do CDZ que já tem aí os seus 4 anos aqui no canal, gostaria de compartilhar também dois comentários que fizeram lá no canal, o Diego e o Júnior, o Diego mandou pra mim A nostalgia que mantém no jogo, o CDZ marcou a minha infância e a mecânica do PVP é uma das melhores, se não é a melhor e o Junior também complementa, nostalgia, Xanxia Lost Canvas, DG e novos personagens diferentes e mecânicas e isso reflete muito o que hoje é o Xanxia Awakening, um jogo de PVP que tem um PVP bem competitivo, bem trabalhado também e realmente quando a gente vê aqui as mecânicas dos personagens de um jogo de PVP, porque o foco do Xanxia Awakening além dele ter aí no início do game, seu modo história que vai evoluindo e contribuindo pra aquela nostalgia o Endgame né, que ao invés de onde muitos jogadores somem do game, porque já acabou todo o PVP ele ainda tem o seu PVP que sempre vai atualizando aí todo o mês com mecânicas bem únicas de personagens que eu não vejo em jogo nenhum né tipo assim, hoje aqui, cada curandeiro cura de uma forma, quando você vê outros games de RPG ah, cura todo mundo, só cura um, é a regeneração bem básico, essa estratégia que a gente desenvolve os personagens e que eles tem que ter estratégias diferentes para trazer né, a sua vibe aí no game que ah, se é cura, tem que curar diferente, se é uma forma de causar dano, tem que causar uma forma de dano diferente e são aproximadamente, mais de 150 personagens hoje no game é muito difícil ser criativo para tanto personagem e mesmo assim, eles não desapontam quando eles lançam o CR e trazem mecânicas novas também no CR trazem unidades novas e pontualmente eles fazem alguns buffs igual que tivemos aí, recentemente anunciado da exclamação de Athena e também do Kaiser de Leão agora eu vou falar para vocês, o que que me retém tanto assim aqui em Sanxia Awakening que faz eu não dropar do game porque é uma das coisas que eu mais curto para começar é a nostalgia, sim mas não é apenas nostalgia, mas o aprimoramento da nostalgia quando nós pegamos os personagens aqui e comparamos aos desenhos comparamos a outros games que eu já joguei de Sanxia esse é o jogo mais bonito mais bem trabalhado assim e mesmo sendo um jogo feito para celular eles não quiseram né deixar algo mais simples como é a maioria dos games de celular fizeram realmente um jogo bem bonito de se ver também isso eu acho muito da hora por isso que eu chamo que é uma nostalgia aprimorada o outro detalhe é que eu amo RPG de turnos isso aí desde o meu primeiro videogame que foi o Playstation 1 onde eu jogava Legends of the Gaia, jogava Legends of the Dragon, Final Fantasy eu era muito fã desses tipos de games aí na minha adolescência e estou agora jogando também com alguns personagens que dos vários personagens de anime que eu tive aí na minha infância estou jogando em Cavaleiros Zodicos porém como eu disse para vocês anteriormente com um desenvolvimento de personagem isso em gameplay e estratégia muito mais aprimorado do que eu já via tanto lá na minha adolescência quanto em jogos atuais também que eu jogo e eu também gosto muito é obviamente né hoje já sou um jogador endgame já praticamente fechei quase todo o PVS só não fechei algumas coisas por preguicinha né aquele mural lá ai que preguiça de fazer mas é que eu não preciso das premiações afinal de contas vocês ficam me zoando né que eu tenho um inventário que vive lotado mas o que que acontece aqui também ele tem uma evolução constante já que o endgame também é de PVP a gente vê sempre a Tencent desenvolvendo novos personagens lançando novos personagens para tentar mudar aí o meta um pouco obviamente nem todos os lançamentos são usados para não ficar muito desbalanceado claro mas cada personagem novo traz aí uma estratégia bem pontual que pode ser resgatada lá na frente que é o que eu estou esperando também para o nosso Kaiser de Leão né que eu estou teorizando que esse buff dele pode ser um anúncio de um futuro Summoner que está em desenvolvimento essa parte de especular também é bem legal já que a gente sabe que eles vão desenvolver um personagem por mês e como você já sabe eu não sou um jogador que joga o game para pegar Top Ram aqui e tal até mesmo eu não tenho muito tempo para isso mas eu adoro pegar algum dos meus personagens que eu sou fã igual aí tivemos a live do Muzinho né que eu testei lá o Alone e também no final da live e falei ah cansei de jogar com time meta vou jogar com um off meta e aí eu joguei e me diverti bastante aí com o Mu essa estratégia né que o Mu traz como vários outros personagens bem singulares embora não sejam tão meta game podemos dizer assim mas que dá para jogar dá para explorar a nossa criatividade e isso é uma das coisas que eu mais gosto tem que pegar um dia aí fazer um meia hora uma hora aí de DG com algum personagem que não é meta se você não tenha tantas vitórias assim mas vai ser gostoso de jogar às vezes você deixar de jogar para ah eu só tenho que vencer só tenho que vencer e joga para se divertir e quando você tem um time mais inferior porém você vence cara é muito muito legal no dia que você ganhar com o Milo por exemplo no dia que você ganhar com um Krishna um Minus e não uma Seraphina fazer um combi aí de um Death Pairos por exemplo ou um Camus é muito bom isso quando você vê que mesmo que você está usando um personagem que não é Tapity mas você está afim de jogar com ele e ainda vence é muito muito mais gratificante pelo menos para mim do que pegar um time totalmente metagame e vencer parece que está jogando no Easy e é muito mais legal quando você zera um jogo no Heart cá para a gente qual é a satisfação de zerar um jogo no Easy então tem essa vibe também né de poder pegarmos os personagens mais off game assim e vencer com eles ou pelo menos brincar com eles sem aquela necessidade de ter que vencer todas as lutas e o que restou é apenas parabenizar que pelo menos o objetivo do game que é sim fazer um jogo de RPG de turno de PvP ou PvE e trazer essas mecânicas muito pontuais singulares e bem criativas isso me conquista demais aqui em Seng Selvig parece que eu não estou jogando com mais alguns personagens genéricos onde você só escolhe atacar dar shield curar usar habilidade em área ou usar o controle no inimigo é muito mais estratégico é muito mais criativo e por isso que eu amo muito esse jogo então é isso galera esse foi um pouquinho aí da minha celebração do aniversário de 4 anos compartilhando com vocês aqui o porquê que eu amo tanto o Seng Selvig porquê que ele não sai aqui do canal e agora gostaria de saber de vocês o que que vocês amam tanto aqui em Seng Selvig deixe aí nos comentários gostaria de saber também de vocês o que que vocês tanto amam aqui em Seng Selvig vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui e a gente se vê